Segunda edição, apoio Banrisul, o grande Banco do Sul. Olá, boa noite. Acessibilidade sobre rodas. Já circula em Porto Alegre o primeiro táxi adaptado para pessoas com deficiência. Cresce população vivendo nas ruas da capital. As dicas de planejamento para não perder o controle das contas no fim do ano. Crise financeira não poupa ninguém e Bienal do Mercosul é adiada para 2018. E a presença do cachorro Buzz alegra crianças na ala infantil do Hospital de Clínicas. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Quem tem algum tipo de deficiência pode contar agora com mais uma opção de transporte na capital. Após mais de dois anos de espera entre a criação da lei e o processo de implantação, o primeiro táxi acessível começou a circular na cidade esta semana. Cristiano é o proprietário do primeiro táxi acessível que começou a circular em Porto Alegre. Ele se dirige até a passageira e a encaminha cuidadosamente para a parte traseira do veículo, onde a rampa de aproximadamente um metro e meio de extensão é acionada. Para o taxista, esse trabalho é mais do que um negócio, é a possibilidade de ajudar as pessoas. Eu tenho uma experiência em casa, que meu pai é cadeirante, então eu sei toda a dificuldade que essas pessoas que têm essa necessidade, eles enfrentam. A passageira, que também é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ficou satisfeita com o serviço. Achei ótimo, né? A gente precisa muito hoje em dia de capacitação dos motoristas que nos atendem, né? Como pessoas com deficiência, limitadas ou não, né? A entrada foi bem prática, bem tranquila, sem muito escândalo, né? E eu digo sempre que a gente busca dignidade, né? Porque a gente não é um saco de batatas que bota pra dentro de qualquer maneira, né? Ao todo, são 71 táxis acessíveis credenciados pela EPTC. Até abril, toda a frota tem que estar em circulação. Teve prova prática, inclusive, né? Então eles tiveram que demonstrar capacidade de operar o veículo. Então nós tínhamos dois veículos aqui na EPTC e os 150 melhor colocados tiveram que realizar essa prova. A demonstração prática que ele tem capacidade de embarcar e desembarcar o cadeirante com tranquilidade, com segurança. Para o presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é uma vitória da população cadeirante que há muito tempo esperava por esse serviço. É uma vitória importante, né? Porque é uma batalha de muito tempo. E como eu coloquei, muitas vezes, taxistas têm taxistas muito sensíveis que aceitam o trabalho de ter que ajudar a pessoa que usa cadeira de rodas a entrar no carro, tirar a cadeira e colocar dentro do veículo, né? De acordo com a EPTC, proprietários de táxis comuns também podem migrar para o veículo acessível. Definida a empresa que vai realizar o concurso público para a superintendência de serviços penitenciários. Representantes da Fundação La Salle se reúnem na próxima semana para discutir as regras do processo e, depois, lançar o edital e o cronograma do concurso. Conforme a Secretaria da Segurança, estão previstas 620 vagas para agente penitenciário e 100 para agente administrativo. A seleção acontecerá em três fases, incluindo prova objetiva, teste de aptidão física e avaliação psicológica. A população de rua de Porto Alegre cresceu 57% nos últimos cinco anos. É o que aponta uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, apresentada hoje pela Prefeitura. A pesquisa encontrou 2.115 moradores de rua na capital. Em 2011, eram cerca de 1.350. A maioria são homens, têm cerca de 35 anos e nasceram em Porto Alegre ou na região metropolitana. 48% estão nas ruas há mais de cinco anos e apontam razões familiares ou o uso de drogas para terem saído de casa. O motivo mais atribuído, em conjunto com essas necessidades todas de renda, o desemprego é citado em 9%, mas realmente problemas e instabilidades familiares, que aparece cerca de 32%. Depois, o problema com álcool e com drogas aparece também um percentual significativo de 24%. A pesquisa revela ainda que as calçadas, praças e parques são os locais mais usados por eles para dormir. Embora existam 350 vagas em albergues, apenas 227 disseram que este é o lugar preferido para passar as noites. Segundo os pesquisadores, as regras rígidas dificultam o uso desse tipo de equipamento. Para o presidente da FASC, o levantamento mostra a necessidade de ampliar o acesso aos abrigos, que tem atendimento também durante o dia. Nós temos que dissecar todas essas informações, nós vamos ter possivelmente na futura gestão um cenário bem pesado do ponto de vista financeiro, mas nós temos que pensar em prioridades. E a prioridade do atendimento à população adulta me parece que ela é crucial, né? E os investimentos terão que ser canalizados a isto, né? A lista de gastos de fim de ano é grande. Além dos tradicionais presentes de Natal, escola de filhos e férias, chegam também em postos como IPVA e IPTU. Aí às vezes fica difícil controlar as despesas. Nessas horas, planejamento é fundamental. E para manter as contas sob controle, muita gente já decidiu. Melhor cortar as lembrancinhas de fim de ano. São tempos de crise, mas a listinha dos presentes de fim de ano não dá trégua. Neto, Nora, a esposa e a filha. Quem vai gastar mais do que em 2015 se puxou durante o ano todo. Muito mais. Mas mesmo em época de crise, como a senhora fez para fazer isso? Ah, fui comprando aos poucos. Foi de condição por isso que estão todos comprados agora. Mas para quem passou longe da calculadora, o negócio é pensar no futuro e reduzir os gastos. Tem o imposto do carro, tem o terreno, tem um monte de conta, né? Influência Norte comprar os presentes também. Como certeza. Segundo uma pesquisa da Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo, que ouviu 330 pessoas em todo o estado, este ano o valor gasto por lembrança deve girar em torno de 50 a 80 reais. A tendência, explica o presidente da entidade, é que os consumidores comprem mais presentes a preços menores. A grande diferença que a gente está notando este ano é que os valores têm sido menores. Ou seja, as pessoas, para manter essa tradição, elas sacrificam um presente de valor mais elevado por um, dois ou três presentes de valores mais baixos. Na lista dos presentes mais requisitados estão roupas com 68,5% da preferência, seguida pelos brinquedos com 56,2% e pelos calçados com 24,7%. E com tantas opções, o melhor é controlar os gastos para não terminar o ano com o pé na jaca. A melhor dica que eu posso dar é que o consumidor conheça a sua situação financeira. Como que ele pode fazer isso? Que ele tome nota, que ele veja tudo o que ele gasta da melhor maneira que funcionar para ele. Seja anotando no papel, seja fazendo uma planilha no computador, ou até mesmo através de algum aplicativo de smartphone, que hoje em dia está bem difundido. que ele entenda a situação financeira dele para então saber onde ele vai poder economizar. Do computador para a caserna. O alistamento militar poderá ser feito pela internet em todo o Rio Grande do Sul. O serviço vai estar acessível a partir de 1º de janeiro até 30 de junho para jovens que completam 18 anos em 2017. Apesar da praticidade do processo online, o alistamento presencial continuará disponível. Segundo o comando da terceira região, em média cerca de 90 mil jovens fazem o alistamento anualmente e 13 mil são incorporados. A sexta-feira vai ser de sol e calor na região metropolitana. A máxima em Porto Alegre chega aos 28 graus. Em Novo Hamburgo, a temperatura atinge os 29 e o dia também vai ser de céu claro. Já no litoral norte, a temperatura fica mais amena. O sol aparece entre poucas nuvens e os termômetros não passam dos 23 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, veja a alegria da criançada na ala infantil do Hospital de Clínicas, com a presença do cachorro bus. E depois do intervalo, número de casos de sífilis transmitida da mãe para o bebê preocupa em Passo Fundo. É em instantes. Predomínio de sol e poucas nuvens no sul do estado nesta sexta-feira. Em Bagé, o dia ainda começa com temperaturas baixas, na casa dos 13 graus. Mas à tarde, a máxima chega aos 29. Em Pelotas, os termômetros alcançam os 28 graus e o tempo segue firme. Mesma condição no litoral sul, onde a temperatura sobe menos. Máxima de 25 graus em Rio Grande. Os 44 anos da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos do Estado foram marcados com um abraço em defesa da instituição. Juntamente com outras fundações ameaçadas de extinção pelo pacote do governo Sartori, a FDRH reuniu apoiadores em frente ao prédio da Avenida Praia de Belas, local onde funcionou até o edifício ser permutado. Da FDRH também faz parte a Escola de Governo, responsável pela capacitação de servidores do estado e municípios, além da execução de concursos e contratações de estagiários. E o Fórum de Líderes, que reúne as principais associações comerciais e empresariais do estado, manifestou apoio ao pacote de medidas encaminhado pelo governo do estado à Assembleia. Representantes da Federação, FCDL, Fecomércio, Farsul e da Agenda 2020 lançaram um movimento para pressionar os parlamentares gaúchos pela aprovação dos projetos. A estratégia inclui a publicação nas redes sociais e em meios de comunicação dos nomes, telefones e fotos dos parlamentares para que a população também demonstre apoio às medidas consideradas fundamentais para o equilíbrio das contas públicas e retomada do crescimento. A Operação Papai Noel aumentou o efetivo da Brigada Militar nas ruas das maiores cidades gaúchas neste final de ano. Mas além do trabalho das forças de segurança pública, a população também pode fazer a sua parte para dificultar a ação dos bandidos. A reportagem da TV Cultura do Vale dá algumas dicas para evitar furtos e roubos. Até o fim do mês de dezembro, quem for às lojas para fazer as tradicionais compras de Natal e Ano Novo vai encontrar mais policiais pelas ruas de Montenegro. Isso porque a Brigada Militar lançou em todo o estado a Operação Papai Noel. Um dos objetivos da ação é aumentar a segurança no comércio e diminuir casos de furtos e roubos. Então o objetivo principal nosso é fazer com que, principalmente nas áreas do centro e Timbaúva, a presença da Brigada Militar se torne mais efetiva. Mesmo com o aumento de policiais realizando patrulhamento ostensivo no centro da cidade, no bairro Timbaúva, o comandante destaca que é preciso estar atento na hora de fazer as compras ou viajar. Guardar o dinheiro em mais de um local, por exemplo, dificulta a ação criminosa. Atenção redobrada também na hora de fazer saques, impostos e agências bancárias. A questão das compras é outra situação, referente à forma de condução de bolsa, manuseia em dinheiro, manuseia no seu cartão de crédito. Muitas vezes relacionados aos idosos, a gente sempre orienta que as pessoas não deixem os idosos irem aos estabelecimentos financeiros sozinhos, sempre na companhia de um integrante da família. Para as pessoas que aproveitam este período de final do ano, para viajar, a orientação é não deixar luzes ligadas e correspondências acumuladas nas caixas de correios. Pedir o auxílio de um vizinho ou familiar para recolher jornais e revistas também ajuda, já que evita que isso chame a atenção para o imóvel. O número de sífilis congênita, aquela passada de mãe para filho, é quase seis vezes maior que a média nacional em passo fundo na região norte. O alerta é de uma pesquisa feita por uma estudante de psicologia, em parceria com um serviço de atendimento especializado do município. E quem traz os detalhes é a reportagem da UPF TV. A Natália é estudante de psicologia da universidade, mas decidiu fazer um trabalho em uma área um pouco distante da dela. A futura psicóloga pesquisou a incidência de sífilis materna e sífilis congênita em passo fundo, por meio do projeto Pet Saúde, uma parceria entre a prefeitura e a UPF. Quando eu comecei aqui no SAI, dentro do serviço a gente verificou que estava um alto número de sífilis aqui em passo fundo. Então surgiu a ideia de a gente fazer a pesquisa como é que estava essa questão na sífilis congênita. O que é a sífilis congênita? É quando a mãe tem sífilis, não trata e o bebezinho nasce com sífilis. Ela é uma complicação da sífilis materna. A pesquisa analisou o índice de notificações de sífilis em gestantes e nos bebês, assim como o tratamento realizado no pré-natal. Em 2015, 135 casos foram notificados em mulheres grávidas e 88 em bebês. Os estudos ocorreram junto ao Serviço de Atendimento Especializado, o SAI. Hoje a gente está, no ano de 2015, que foi a nossa pesquisa, com 25 casos de sífilis para cada mil nascidos vivos. Se a gente for comparar isso com o Brasil, que é 5 casos para cada mil nascidos vivos, a gente vê como a nossa taxa está elevada. Temos observado esses aumentos nesses últimos 3, 4 anos. A gente não acredita se é em função do aumento de diagnóstico, porque foi introduzida essa testagem rápida que facilitou o diagnóstico. Mas a gente observa que realmente há um aumento de todas as outras doenças sexualmente transmissíveis, não somente a sífilis. Então, são dados, são informações que nos preocupam, porque a gente tem observado crianças nascendo com sífilis. A gente tem observado também gestantes que acabam evoluindo para aborto ou trabalho de parto prematuro, em função, às vezes, de sífilis. O trabalho conquistou o Prêmio Aluno Pesquisador na área de Ciências Biológicas e Saúde, entregue na Semana do Conhecimento 2016 da UPF. Também é gratificante para mim, porque eu sou aluna da psicologia, então eu estou fazendo um trabalho junto com uma enfermeira, estou saindo da minha área e entrando em outra área em conjunto. Então, foi gratificante por duas partes, por ganhar e por poder ter conhecimento numa área que não é tão própria da psicologia. E a pesquisa não vai parar por aqui. A ideia é continuar trabalhando para que menos pessoas sofram com a doença. Primeiro, a gente tem que levantar agora também dados, assim, onde estão sendo as falhas, né? As falhas estão sendo só na assistência da gestante, as falhas estão sendo na assistência desses bebezinhos quando nascem, os testes estão sendo oferecidos para toda a população, em todas as unidades de saúde, que as pessoas tenham o hábito de fazer esses exames, não só da sífilis, mas tem outros testes também que são oferecidos, né? Então, vale o recado aí, as pessoas têm que se prevenirem. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia vai votar daqui a pouco o relatório da Comissão de Ética que defende a cassação do deputado Mário Jardel, do PSD. A votação no plenário, confirmando a perda do mandato do parlamentar, deve ocorrer na próxima semana. Mesmo favoráveis à cassação do ex-jogador, os deputados de oposição acusam os governistas de utilizarem a saída de Jardel como manobra para a votação do pacote de medidas do Pilatini. Há manobras que, às vezes, tu faz a denúncia política, mas ela juridicamente pode ser correta. Nesse caso, além de deixar uma mácula, porque vai ter um deputado assumindo por uma semana para beneficiar o governo, para extinguir a TVE, para extinguir várias fundações, privatizar o Estado, está se incorrendo num erro jurídico. Já a bancada do PDT afirma que não há mais como postergar a decisão sobre o futuro do deputado na casa. Uma postura distante daquilo que a população exige da gente, que é uma resposta rápida de uma atitude de um deputado que sofreu, que teve um decoro parlamentar e que não vem ao encontro dos valores da sociedade. Nós precisamos votar esse processo e ir para o plenário com a maior brevidade possível. Se a votação do parecer pela CCJ for favorável, o assunto será definido em plenário na semana que vem. Caso o parlamentar seja cassado, quem assume em seu lugar é o suplente Tarcísio Flecha Negra, reeleito para a Câmara de Vereadores da capital. Mário Jardel foi apontado pelo Ministério Público em novembro deste ano como líder de um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na Assembleia e está afastado por depressão. Apesar da licença, o parlamentar foi flagrado em jogo de futebol beneficente no Ceará. Amanhã, o tempo segue firme em todo o norte do estado. Na serra, o dia vai ser ensolarado. A máxima alcança os 27 graus em Caxias do Sul. Em Passo Fundo, o sol predomina e a temperatura sobe um pouco mais. Chega aos 28. Já em Ijuí, faz calor de 30 graus. A previsão é de sol e algumas nuvens. E veja depois do intervalo. Cachorro Bus faz a festa da criançada na ala infantil do Hospital de Clínicas. É daqui a pouco. Amanhã, as temperaturas passam dos 30 graus no Oeste Gaúcho. Em Uruguaiana, o sol predomina e os termômetros atingem a marca dos 32. Máxima de 32 também em São Borja, onde o sol aparece entre algumas nuvens. Mesma condição em Alegrete. E a temperatura varia bastante, dos 16 aos 31 graus. Procon de Porto Alegre inaugura unidade de atendimento no aeroporto Salgado Filho. É a primeira do Brasil dentro de um aeroporto. O objetivo é atender reclamações de consumidores de produtos e serviços da aviação civil, que enfrentam problemas como extravio de bagagem, atraso ou remarcação de voos. A unidade funciona em frente ao setor de embarque do Terminal 1, das 8h30 da manhã às 6h da tarde. Ano que vem, não terá a Bienal de Artes Visuais do Mercosul em Porto Alegre. O evento, realizado a cada dois anos, dessa vez vai ficar para 2018. O motivo é a crise financeira. A decisão foi anunciada hoje pela nova direção da Fundação Bienal. A última Bienal, em 2015, já enfrentou problemas financeiros. Para a 11ª edição, a nova diretoria da Fundação da Bienal confirma um orçamento básico enxuto, de 3 milhões de reais. A partir do projeto e da aprovação na Lei de Incentivo à Cultura, eu vou começar, junto com os nossos diretores, a discutir financiamentos. E aí nós vamos chegar nesse valor, que eu acho que esse é bem realístico, de 3. E os múltiplos de 3 que acontecerem porventura, nós vamos receber de braços abertos. Não estão definidos os locais, nem quantos e quais serão os artistas que participarão da Bienal. Definido, está o responsável pelo projeto curatorial e a direção artística, que será do crítico de arte alemão, Alphons Hugg. Ele definiu como tema o Triângulo do Atlântico, que trará influências culturais dos três vértices da história da América Latina, a Europa, a África e o próprio continente americano. A proposta é de que a Bienal envolva artistas renomados e também a comunidade local. Nós temos uma comunidade artística muito, muito interessante. E eu quero que essas pessoas se apropriem da Bienal. Eu não quero que alguém diga a Bienal é um disco voador que chega e sai. Eu quero que as pessoas daqui se sintam parte da Bienal. Eles podem participar de várias maneiras. A sexta-feira vai ser de tempo firme e quente no centro do Estado. Em Santa Cruz do Sul, a temperatura atinge a marca dos 30 graus. O calor vai ser ainda mais intenso em Santa Maria, que vai ter um dia de sol entre nuvens e máxima de 31. Em Cachoeira do Sul, tempo firme e grande variação térmica. Depois de um amanhecer com mínima de 14, à tarde a máxima atinge os 29 graus. O Instituto do Câncer Infantil convocou alguém muito especial para alegrar o dia dos pacientes nesta quinta-feira. Foi o cachorro Buz, que esteve no Hospital de Clínicas de Porto Alegre para interagir com as crianças que estão internadas. Buz é um cachorro vira-lata, mas muito bem adestrado. Dois mais dois. Ó, quanto? O cachorro e seu adestrador participaram hoje pela manhã de uma sessão de pet-terapia com as crianças que estão em tratamento na Casa de Apoio do Hospital de Clínicas. A sessão com os pacientes da ala de oncologia repercute na saúde das crianças. Isso mostra que as crianças ficam mais satisfeitas, mais alegres. Inclusive, elas estando no estado de espírito, digamos, estão melhor, mais alegres. Isso melhora até a imunidade das crianças. Então, elas respondem melhor ao tratamento, ficam mais confortáveis, aceitam melhor todo esse sofrimento que é um tratamento de câncer. Davi está na fila para transplante de medula. A mãe diz que, em função da doença, ele é uma criança que não interage com outras. Mas, com o cachorro Buzz, a empatia foi imediata. Quando ele se relaciona com os animais, ele sente alegria, sente aquele contato do bichinho, de ter o cuidado, de cuidar. E ele vai aprendendo a lidar com as crianças também, saber que tem que cuidar, tem que ter carinho. O adestrador diz que essa empatia com as crianças é uma característica do cachorro. O Buzz, ele obedece à criança. Então, a criança manda rolar, manda deitar, retar, conta, e ele executa os comandos que a criança manda. É isso que beneficia muito. A autoestima dela cresce bastante. A atividade de hoje aconteceu na Casa de Apoio do Hospital de Clínicas. O local abriga pacientes e familiares de 54 crianças que não moram em Porto Alegre e estão em tratamento na instituição. Um projeto de ampliação para 136 vagas está em andamento e precisa de doações. A adesão ao projeto pode ser feita pelo FUN Criança, que permite a dedução de até 6% do imposto devido para a pessoa física e 1% para a pessoa jurídica. E assim nós encerramos o 2ª edição de hoje. Voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Segunda edição Apoio Banrisul O Grande Banco do Sul